Na hora de gravar, a gente sempre se depara com algumas dificuldades e alguns mitos que rolam nesse mundo da gravação musical. Eu sou o João Vasconcelos, produtor musical aqui do estúdio Cambuci Rutz, e nesse vídeo eu vou dar quatro dicas para que você possa fazer uma gravação bacana. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre o instrumento a ser gravado. Existe aquele mito de que só os instrumentos bons e de marca, aqueles instrumentos caros, vão dar aquele som que você quer, que você gosta, que você acha que vai ficar legal. Muitas vezes não é bem assim. Claro que um instrumento bom e um instrumento conhecido, com certeza, se você sabe o som que você quer, você vai tirar um som legal. Mas tem alguns exemplos que são bem o contrário disso. A gente tem um exemplo aqui de uma bateria, uma Golpe, que custou R$ 500, por exemplo. É uma bateria brasileira de 68 e tem 45 anos, ou seja, a madeira dela está seca, já não tem mais nada dentro, o som é muito bom. Você pode ver, por exemplo, nesse vídeo que a gente gravou aqui, que faz parte do projeto nosso, onde a banda Sergipana Debados gravou três músicas ao vivo e um grande som de bateria com essa Golpe de 68. Dá uma sacada aí. Já cansado de sonhar Fez os olhos para lutar Quando cansa de cantar Fez os olhos Bom, falando em instrumentos, vamos agora para a segunda dica. É muito importante você ter uma referência do som que você quer tirar. E logicamente que referência a gente vai ter das coisas que a gente gosta de ouvir. Aquele som de guitarra legal, aquele som de bateria, aquele som de piano que a gente gosta. A gente tem um exemplo no YouTube que é o John Lennon chegando no primeiro dia de gravação do Sgt. Peppers, que é um discaço, uma referência mundial para todo mundo. E ele cheio de discos embaixo do braço, né? E eu li no livro que a primeira coisa que ele fez foi tocar esses discos para todo mundo no estúdio e falar Olha, olha esse som de bateria que a Motown tira, olha esse som de guitarra, olha esses vocais de outros discos. Então, assim, é muito importante ter a referência, é muito importante saber o som que se quer tirar. Claro que depois de fazer isso, você vai dar a sua identidade e vai dar a sua cara para aquilo que você quer fazer. E com certeza vai dar um grande resultado. Agora vamos para a terceira dica, que na verdade é um assunto e um mito que rola muito no mundo da gravação musical, que é a mixagem. Muitas vezes, quando a gente está gravando, no meio de uma gravação, a coisa não está ficando tão legal, o som não está daquele jeito que a gente imaginava, e aí um olha para o outro e vem aquela famosa frase, né? Bom, na mixagem a gente vai resolver. E com o tempo, vai se aprendendo que não é bem assim. Porque a mixagem tem que ser um processo para equilibrar volumes e algumas frequências, colocar pequenos efeitos, e não para resolver um problema que você criou na gravação. Então, quando você grava legal, quando você tira um som legal do instrumento, naquelas dicas que a gente falou anteriormente, com certeza a mixagem vai ser um processo fácil e simples de se fazer. E a gente tem um exemplo de uma mixagem que eu curti muito fazer, de um vídeo de uma canção do Bruno Souto, que foi gravada aqui, chamada Porquê? E que a mixagem dela foi basicamente equilibrar volumes, colocar um reverb e algumas frequências. Porque a energia da gravação foi tão legal, os músculos tocaram muito bem, isso é uma coisa muito importante, e os instrumentos que foram usados também eram legais, então a mixagem acabou sendo uma coisa simples e fácil. Então, não entre nessa de que na mix vai resolver. Com certeza, gravar é a coisa mais importante que tem. Bom, a quarta dica é sobre a forma de gravação. Existe aquela forma de gravação por partes, que a gente chama de overdubs, onde se coloca a bateria, depois o baixo, aí um outro dia vai e põe a guitarra. É uma forma muito legal de se fazer, aliás, é uma forma que dinamizou as gravações nos últimos anos, mas a gente tem descoberto também que o gravar ao vivo é muito legal. Ele rende muito, gera uma energia muito bacana no processo. Nesses vídeos que vocês puderam conferir aqui do estúdio, deu para ver que a gravação ao vivo tem a sua energia. Então, nesse ano, a gente meio que criou uma regra no estúdio aqui, de quando possível, gravar ao vivo. Então, os últimos quatro discos que nós gravamos esse semestre agora, eles tiveram esse método. A gente tentou gravar ao menos guitarra, bateria e baixo, todo mundo junto. Teve um disco aí do Daniel Groove que foi até mais longe, assim, a gente gravou bateria, guitarra, baixo e teclado e tudo ao vivo, né? Então, se você tem condição de fazer isso, se o estúdio possibilita isso com o número de canais, se você ensaiou bastante com a sua banda, eu com certeza sugiro para que você tente gravar ao vivo, pelo menos as bases, né? Depois você coloca um instrumento, um violão, coloca as vozes também depois, mas garantir a cozinha gravada ao vivo com certeza vai te dar uma enorme satisfação na audição do seu trabalho. Bom, é isso aí, pessoal. Se você curtiu o conteúdo desse vídeo, se inscreve aqui no canal do Música Fácil, se inscreve também no nosso canal do Cambuci Roots, youtube.com.br e curte também a nossa fanpage lá no Facebook para poder acompanhar os trabalhos que vêm sendo lançados por aqui. É isso aí e boa sorte na gravação, hein? Música Fácil, se inscreve também no canal do Música Fácil,